Meus amores, bonitas pessoas, boas-noites, boas-noites, meus queridos, minhas queridas, eu espero que vocês estejam bem, principalmente as minhas queridas, tá? Eu espero que vocês se encontrem bem nas vossas casas onde vocês estão. Então, tive que fazer agora aqui um bocadinho de trabalho energético para voltar a estar aqui um bocadinho no meu lugar, no meu sítio. Aproveitei e deitei a minha filha para vir aqui um bocadinho ao sítio porque a minha Evelyn ainda não apareceu. E eu fui muito abaixo das canetas com este... São aquelas coisas que não vale a pena a gente falar porque são coisas que nós já sabemos até na teoria, mas depois na prática. Porque é que eu digo sempre, olhem, atenção, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, não é? Eu digo sempre, uma coisa é a teoria das coisas e... E meus amores, e é assim, a vida são ciclos. Eu a hei de ir começar a procurá-la mais a fundo agora a partir desta semana. Por placares e coisas do género. eu tenho estado aqui a sentir um bocadinho o que é que ela quer transmitir etc bom isto para vos dizer foi um bocado abaixo das canetas o que é natural e agora tive aqui fazer um trabalho energético tão bom porque já chorei muito e agora estava-me aqui a pôr no sítio e cá estou ali para vos dar uma cartada tá aqui com novos baralhos healing spirits tá até se é uma coisa diferente e vamos ver o que é que vai sair tá bottom of the deck speak your truth with passion falem a vossa vontade com muita paixão entrada da leitura adoro este oracle tá meus amores é antes de mais bonitas pessoas bonita é t bardzo bello muitas pessoas bonita é a hora ese espaço do que é tudo bonita é esse nas duas Bonitas pessoas, bem-vindas aqui, ao meu canal do Youtube, Marta Plantiva, Marta Plantiva, Marta Plantiva, Marta Plantiva, Marta Plantiva. Bonitas pessoas, sejam aqui muito bem-vindas a este espaço. Quem não a conhece, o meu nome é Marta. O meu nome é Marta, durante muitos anos fui cantora, a cantora, a cantora Marta Volantier. Nossa, eu cada vez ligo mais, menos a rótulos, ligo mais a outras coisas, eu acho que isso já me estava a querer sair. E, embora eu já estivesse vindo numa caminhada espiritual, no sentido que todos somos espirituais, eu estava vindo caminhada já há muito tempo, tomando contato com várias pessoas, com pessoas estranhas no caminho, encontrando respostas, há muitos anos que andava nisso. Entretanto, há três anos eu entrei numa jornada de chamas gêmeas e o verdadeiro amor. E aí eu estou me amando desde então, conquistando o meu amor, desde então o meu amor aqui dentro, me lavando, me limpando, me nutrindo, me gostando, me cuidando. E aí eu comecei por dar lives no Facebook, eu queria falar algumas coisas que estavam vindo e que eu tinha necessidade de falar. E aí essa minha jornada de chamas me puxou, aliás, me puxa até ao meu máximo. E eu agradeço tanto, porque é um amorzão infinito. E então, que vive dentro de mim e que me faz crescer todos os dias um pouquinho mais. E que eu tenha certeza que faço esse mesmo crescimento também lá, do lado de lá. Que não é o lado de lá, sou eu. Então, isso é muito lindo, toda essa jornada. Aí eu comecei, três anos e meio, vendo tarô. Tal, 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 muito em inglês, muito em inglês. Por que em inglês? Porque eu gosto de contemporaneidade, gosto de modernidade, gosto de ir além, gosto de ver as coisas para além daquele certinho, aquela coisa lá, né? certinha, nossa, devo ter aqui? Não. E então, bonitas pessoas, eu vejo muita gente, né? Americanos, sim, principalmente americanos, novos, malta nova, alertarou com uma nova frescura, sem ser aquela coisa, lá está, né? Tem que estar assim, tem que mostrar a câmera, tem que ser assim, o oráculo assado, o oráculo... Entendeu? E eu entrei numa onda completamente distinta. E eu gosto muito. Então, três anos vendo tarô, eu disse, nossa, vou ter que começar a deitar as minhas cartas. Não há como, né? Você está louca por isso? Então, você vai ter que, né? Começar a deitar as cartas. E assim foi. Ou seja, fui literalmente... O que é que essa jornada de chamas gêmeas faz? Ela nos empurra para a verdade. Entendeu? Chamas gêmeas nos empurra para a verdade. E é um amor muito mágico, muito lindo, muito grande. Que apesar de... É o amor que está dentro de nós. É o amor que é vivido também numa telepatia grande. E eu hei de, naturalmente, proteger tudo isso até o resto dos meus dias, né? Então, é muito lindo, viu? Bem-vindas aqui. Quem é novo aqui no meu canal, por favor, subscreva o meu canal. Põe no sininho a vibrar. Não me ponha o sininho sem vibrar, que eu quero vibração. Tá bom? E faça um like, que aí os likes são maravilhosos, tá? Para pôr o canal andar, para pôr... E agora vem a carta do carro. Meus amores. A luz dentro de ti... Entendeu? Te leva ao caminho. Entendeu? A gente vai estar aqui numa leitura muito free. Me apetece oráculos, me apetece intuição, me apetece, sabe? Tudo isso, assim. Vamos ver o que vai sair aqui, tá bom? Minhas lindas, meus lindos. E vamos lá aqui, mais uma cartinha. A verdadeira felicidade é a liberdade do medo. Ou seja, o libertar-se do medo. Entendeu? Essa é a verdadeira felicidade. Olha que carta linda. Então, é isso. Libertar-se do medo e felicidade. Meus amores, deixa eu ver aqui o que é que vai rolar. Essas cartas são tão lindas. Elas prendem, sabe? Tem, assim, uma coisinha de prisão no papel. Mas é um papel especial que eu gosto. É um papelinho muito especial. Esteja calmo e calma e continue. Keep going. Entendeu? Então, ultrapassa seu medo. Vê como isso te faz feliz. E continue a andar. Calmamente. pacificamente vão andando. Nossa, eu botei no Facebook, né? Uns vídeos, assim, comigo vulnerável. Porque eu adoro... Eu adoro isso, entendeu? Eu adoro... Não só adoro provocar pessoas. Porque, às vezes, tem essa coisa de provocar dentro de mim, né? Aquelas reações que eu já estou me envolvendo. Como eu gosto dessa coisa de vulnerabilidade, né? Do ser. Quando a gente se despe das coisas e se mostra tal e cal como é, né? E aí, eu acho que é preciso você ser muito... Está muito forte, muito estruturada. Estruturada para fazê-lo, entendeu? E aí, eu ouvi, assim... Só um pouquinho os comentários que eu acho o máximo, né? Porque isso mexe com as pessoas, né? Verem a vulnerabilidade, ver uma pessoa chorando, ver uma pessoa... Isso dá para ver um pouco aquilo que a gente tem que trabalhar como humanidade, né? É verdade. Porque eu não gosto de ir para as redes. Eu gosto de botar todo mundo bem disposto. Isso é um trabalho que eu também faço, entendeu? Mas, de vez em quando, eu dou com o contrário para ver a reação. É engraçado as reações. Olha, tudo está bem. Vocês veem que cartas lindas? Parecem umas aguarelas. Me estão levando, assim, para outros mundos. Olha, aqui me estão... Está levando. Saiu essa também. Olha. Perdido ou perdida, mas nunca sozinho. Olha, acompanhamento da luz lá. Está bem longe. Só luz aqui. Olha, aqui dá para falar que a caminhada... Caminhada, às vezes, é torduosa. Mas, quando você... Quando você... Quando você se alinha, né? Quando você deixa... Deixa eu ver se fica muito escuro assim, né? Vou ficar assim, mais intimista. Quando você se alinha por dentro e por fora, você consegue ter um rumo, entendeu? Você consegue ter um foco. E aí, você começa a atrair tudo o que é seu para si, né? Entendeu? Em vez de correr atrás. Entendeu? Aqui ninguém tem que correr atrás de ninguém. Vou continuar a tirar essas cartinhas porque me está dando um gozo. É. Cura o passado e fixe tomorrow é... Olha só que carta linda. Nossa. Cura o passado e fixe tomorrow. E fixe tomorrow é tipo... Cura o passado e... Nossa, essas palavras em inglês, que é em português. E arranja aquilo que tem que arranjar amanhã, entendeu? Ou seja, é... Não é arranjar... É... To fixe. Nossa, não me está saindo. Aquelas muito óbvias. Então, cura o passado e... Ai, aquilo que o canalizador vai, vai, vai arranjar o cano, né? Vai... Fixe. Não interessa. Agora não interessa. Então, é isso. Cura o passado e... Arranja a coisa amanhã. Melhora a coisa amanhã, entendeu? Arranja lá a coisa. Olha só. Você tem o poder... De fazer... Melhorar-se a si mesmo. Entendeu? Acho que isso é importante. Nossa. Olha. Depois você tem... É... É... Partilha... Entendeu? O seu gift. O seu dom. Entendeu? Muito lindo. E essa... Que eu acho que é muito importante. É tempo de mover-se pra frente. To go forward. To go forward. É tempo de... Sabe? De deixar as coisas do passado no passado e ir em frente. Entendeu? Então, aqui o que que eu tô vendo? Vá. Felicidade é liberdade. É libertar-se do medo. É o que dá felicidade. O medo. Olha só. Você libertando-se do medo e sendo feliz. Entendeu? Olha só aqui. Olha só a capinha do medo, né? Parece um... Um fantasminha. Fantana. Nananana. Então, é o seguinte. Ah, obrigada por essa energia tão boa. É... A gente tem que ver, né? Que isso... Quando eu falo que isso é uma peça de teatro, é mesmo uma peça de teatro. Quando o medo nos assombra, seja porque temos medo de rejeição, seja porque temos medo de ficar sozinhos, seja porque temos medo de não ter dinheiro pra amanhã, seja... Nossa, quando a gente começa a treinar a expansividade, expansividade, né? Nossa, esse mercúrio tá retrógrano, tá? É que nossa... Tudo bom. A gente vai ultrapassar. Tudo que é expansivo, tudo que é expansivo, tudo que expande, não dá lugar ao medo. O medo é uma energia contrária que bloqueia. Ela escurece. Ela bloqueia o indivíduo, entendeu? Mas ela é necessária pra te fortalecer e pra que você veja se consegue ir em frente ou não, né? Entendeu? Ela é altamente ensinadora. Da tua força, da tua resistência, do teu querer avançar, expandir. E aqui é um pouquinho pra você entender que quando tem medo, se você se conhece como ser expansivo, se você se conhece como alma, você entende que esse medo é finito, entendeu? Ele tem uma finitude. Ele não é... Ele não é infindável, entendeu? E então, você... Automaticamente, tem que ter essa consciência pra se libertar. E isto é libertar-se do medo. Então, imagina, eu tenho muito medo que aquela pessoa já não faça parte da minha vida. Nossa, aquilo que eu tenho aprendido com essa minha jornada de chamas é que aquilo que existe e que eu protejo, entendeu? E que apesar de eu falar determinadas coisas, eu não falo tudo, entendeu? E é de propósito, entendeu? É uma proteção. E eu sei que isso que eu vivo, nossa, é de uma enormidade que não tem... Não tem... Não tem infinitude. Não tem palavra que põe assim um fim na coisa, entendeu? De alguma maneira, né? Essa jornada me faz conhecer Deus. Me faz... Não é conhecer, porque eu já conhecia. Eu faço... Eu tenho Deus dentro de mim, entendeu? Essa caminhada me fez... Não ficar sozinha, entendeu? Entender que eu faço parte de um todo. Que eu faço parte dessa maravilha toda aí, entendeu? Então, eu... Eu ganhei um lugar maior nesse universo. Eu me entendi. E quando você se entende, por exemplo, esse vento que está acontecendo comigo com a minha gatinha. E aí eu fio, me meto no face, porque estou há dois dias chorando. Chorando, não aguento. É uma coisa... Foi forte isso. Parece que está sendo uma perda. E apesar de todo mundo estar falando, Marta, vai aparecer, não sei o que, faz isso, faz aquilo. Nossa, eu... Eu perdi as forças, entendeu? É minha Evelyn, que não é minha, entendeu? Eles não são nossos. Aí eu levei isso para entender um pouco o que eu estava vivendo. Se é o final de um ciclo, entendeu? Porque a ida da minha Evelyn, neste momento presente, pareceu aqui um final de um ciclo enorme na minha vida. Mas desde que eu me conheço, quem eu sou, a tristeza me pode abalar, mas eu sei que não sou a tristeza. Então, eu estou super calma. E quando eu meto isso, eu vejo a preocupação das pessoas no Facebook, na net, né? E eu vejo, e algumas pessoas me ligando, sabe? E eu, que horror, é terrível, mas eu não atendo, não. Porque não me apetece, entendeu? Eu não quero que é estar na minha, que é estar curtindo esse meio luto, que não sei se é luto, se não é, entendeu? E às vezes eu, as pessoas fazem muita confusão, né? Mas eu só quero estar no meu silêncio, entendeu? E uma das coisas que eu tenho muito gozo, né? Nessa minha jornada de chamas, é que cada vez que vejo, né? A pessoa que sou eu, a gente se curte no silêncio, entendeu? É tão gostoso, porque a gente, se é, a gente está nesse silêncio. E nesse silêncio se passa tudo. E esse silêncio é... Nossa, foi nessa viagem de chama, foi com a minha chama, né? Que eu entendi o que era o silêncio. E o que é, é você amar, sem ter que ter. Isso é das coisas mais fortes que eu tenho aprendido, entendeu? Amar, sem você ter que ter. Porque isso é o nosso lado humano, apegado, né? Então, essa carta me faz lembrar, tira o capote do medo, você vai descobrir o infinito, a verdadeira felicidade. Você vai descobrir a sua reconexão com as galáxias, entendeu? Com as estrelas. Donde a gente vem, todos, é um lugar que não tem palavras, entendeu? É um lugar onde se vive... Parece que é tudo suspenso no ar. Não existe limites, não existe fronteiras, não existe separações. É só uma coisa. É só um... Não tem palavras. E você tem que se reconectar com isso. E o medo te tira dessa reconexão. Aqui, você tem que sair daqui. O medo é uma emoção da terceira dimensão. E é com o medo que nos tem mantido calados. É com o medo que nos tem mantido controlados. É com o medo que nos mantém pequeninos, entendeu? Então, temos que sair disso. Tô falando coisas muito profundas. Eu tô aqui pra falar a verdade. E no meio disso tudo, fica calmo. Fica calma. E continua. Fica calmo e calma e continua. Entendeu? Pra mais rapidamente e facilmente você aceder a quem você é. Se religar com a fonte. Com esse brilho todo. Você é isso. Não é menos, não. Tudo está bem. É essa certeza, né? Independente se eu vou encontrar a minha Evelyn ou não. Independente se eu aqui, na terceira dimensão, vou ter um romançaço com a minha chama ou não. Nossa, tá tudo certo. Não importa o que. Está tudo certo. Está tudo bem. Olha só você aqui, esse desenho aqui, entendeu? Se meditando, se conectando, entendeu? Você pode estar perdido ou perdida, mas nunca está sozinha. Quando você tem essa certeza. É por isso que eu falo pra todo mundo. Vocês têm que, para além do sofrimento amoroso que possam estar vivendo. Porque isso é um canal que fala muito disso também, né? Desse amor mais romântico aqui da terra. Vocês, enquanto não se religarem ao lugar, à casa mãe, vocês não avançam, entendeu? A gente é normal, a gente cai embaixo, a gente se perder de vez em quando. A gente se perder na tristeza, a gente se perder na depressão, a gente se perder, entendeu? Mas a partir do momento que você toma esse contato com o divino, você não tem como não sentir que não está sozinho, sozinha. Eu experiencio isso, entendeu? Eu experiencio isso na minha vida, então, né? É aqui com esse cuida do passado. E depois você... Nossa, está quase aqui na ponta da língua, sabe? É... Cura o passado. E trabalha no que você tem que trabalhar amanhã, né? Se tem que perdoar alguém, se tem que pedir desculpa a alguém. Então, você arranja a coisa amanhã, entendeu? Mas primeiro, cura o teu passado. Cura. Liberta. Liberta. Tu tens o poder... Né? De te melhorares. A tua melhor versão... Aqui, nessa carta, eu vejo a nossa melhor versão. Entendeu? Olha só. E vejo uma árvore florescendo com as suas raízes, né? Entendeu? No entanto, eu vejo também um candeeiro, um candelar, não é? Emanando a luz pra todo lado. Aí, você, né? Chegando nesse ponto, você tem que partilhar o seu dom. Olha só. Partilha o seu dom. Aqui, pode haver muitas pessoas que trabalham com as mãos, tá? Pessoas que praticam reiki, que enviam luz pro planeta. É tempo de seguir em frente. Go forward. Nossa, siga em frente. Entendeu? É... É... Se você entender a quantidade de apego que você leva e que é ruim, entendeu? Que não faz bem. Você vai entender que tem que largar, nossa. Tem que... Larga. Larga. Já não tá aí mesmo. Então, larga. Entendeu? Não tá aí. Larga. Entendeu? Larga. Confia. Manda pro universo. Entendeu? Manda pra o universo. Mais umas cartinhas aqui lindas. Cartas divinatórias. Aproveitei pra abrir a boca de sono por trás da caixa. Nossa, é demais, né? Aproveitei a caixa e disse, nossa. Vou abrir a boca de sono sem ter que pôr a mão na frente. Foi a caixa. Foi lindo. Olha só. O número 25 pode ser importante pra vocês. Vocês são pessoas que podem amar a natureza. Podem ser pessoas que estão precisando da natureza. E vocês precisam também... É... Vocês podem estar vivendo aí algumas nuvens na vossa vida. Algumas... Pode estar... A coisa tá meio ofuscada aí pra vocês, entendeu? Com as nuvens. É... Não é ofuscada, né? Porque ofuscada é da luz do sol. Mas pode estar um pouco nublada. É isso que eu queria falar. Vocês podem gostar da cor cor de rosa. Aqui me dá a sensação que vocês estão se libertando de algo. A vida, eu vejo, né? A gente vai subindo montanhas, né? A gente sempre chega num ponto que faz... Tem que ter um tempo de... Ah, contemplação, né? De amar, de estar, contemplando, né? Mas aí, ao fundo, vem sempre outra montanhinha, sabe? Curtam. Acho que vocês se libertaram de algo e agora estão aqui no prado curtindo. Curtam essa fase aqui. Antes de subir logo pra montanha. Porque o que importa é o caminho. O caminho se faz caminhando. Caminhando, entendeu? Mais aqui pra leitura do coletivo. Protegida pela luz de os anjos dos arcanjos. Sinto hoje aqui uma energia muito angélica novamente. Nossa, eu falando em luz... É lindo. Eu falando em angélica e sai luz branca. Entendeu? Vocês podem ser pessoas ligadas aqui à espiritualidade branca. Pessoas que se conectam muito com os anjos, os arcanjos. Energia de alta vibração. Principalmente anjos e arcanjos aqui, tá? Aqui, pra mim, também pode ser que vocês estão numa dinâmica, numa casamento divino. É isso que eu quero falar. Algumas meninas aí podem estar numa dinâmica de chamas, tá? Casamento divino. O número 36 pode ser importante. Pode ser a vossa idade. Vocês estão libertando muitas coisas que já não importam mais. Vocês estão abraçando a luz maior. A luz da casa-mãe. Vocês podem estar... Nossa, essa caiu logo. Vocês podem estar falando muito com os anjos. Energia... Olha, eu tô sentindo aqui na cabeça, entendeu? Então, é assim. Energia angélica aqui. Funcionando. Obrigada, viu? Tá aqui. Se vocês não estão ainda se comunicando aqui, podem querer falar que é pra vocês começarem a conversar o dobro, o triplo, com os anjos e os arcanjos. Entendeu? Com essa hierarquia maior. Não maior do ego de superioridade, mas de maior frequência. Frequência muito elevada. Vocês podem ser pessoas que têm tido pouco contato com a frequência maior, com energias de alta vibração. Se comuniquem, entendeu? Tá aqui pedindo pra vocês se comunicarem. O número 16, o número 6, o número 7 pode ser importante pra vocês. Aqui sai a carta da viagem. O que é que me vem aqui? Olha só, carta 34. Carta da viagem. Viajar. Aqui, apesar dessa confusão, aqui me vem uma coisa, né? Que vocês podem ser pessoas que estavam habituadas a viajar mais e que nesse momento, aqui, com a carta da luz branca, aqui me parece que vocês podem começar a fazer viagens astro... Como é que se chama, né? Viagens astrais. Astrodimensionais. Astro... Eles, em inglês, é astro traveling. Viagens astrais, entendeu? Aqui com a luz branca de trás. Vocês podem ser pessoas... Aqui vocês podem ser pessoas que ou vão começar a viajar muito mais, ou, então, pessoas que viajavam... Pessoas que viajavam muito e que... Nossa, terceiro olho, né? Então, pessoas que viajavam muito, assim, no físico, né? De viajar, 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 viajar... Mas que agora vocês estão viajando dentro e podem ter... Vocês podem estar a ter muita abertura do terceiro olho e tendo muita viagem aqui. Entendeu? Começar a viajar muito aqui. Se ligarem aqui nesse terceiro olho. Aqui, tá? Tá saindo essa mensagem, tá bom? Entenderam? Muito lindas essas cartas. São absolutamente, tá? Deixa eu ver aqui essas cartas. TPC. Vou colocar dentro de uma braça. Ok. Vamos lá. Vamos lá ver aqui essas cartas. Essas são terapia de bolso. É de uma psicóloga, psiquiatra, tá vendo? E eu vou... Aqui eu amei essas cartas. Vocês sabem que eu sou toda ligada no autoconhecimento e nessas coisas todas. Uma introspeção pra vocês. Num certo momento vai acontecer algo que nos há de fazer despertar pra realidade. Esse clique vai mostrar que é hora de deixar ir o pensamento sobre o que deveria estar acontecendo na nossa vida. E viver o que está realmente acontecendo. O que eu estou sempre falando, meninas, meninos? Antes que não reste vida alguma. Que fala nenhuma, mas eu pus alguma. Então, é aquela coisa que eu falei pra vocês, que eu tenho que ler ali um trecho, do Eckhart Tolle. Poder do agora. O poder do presente. Nossa, essas cartas não deslizam. Você não imagina. Isso é um papelinho. Nossa, mas isso você está querendo falar. Perguntas poderosas que vocês podem fazer a vocês mesmas. Já descobriste quem quer ser? Achas que te estás a permitir ser quem quer ser? Entendeu? Tudo isso aí está saindo. Revelações. Revelações. Tempo. Tem de aprender a começar a usar o tempo a seu favor. É tempo de abrir espaço até o teu interior. Tempo de respeitar o teu próprio ritmo. Um ritmo que vais ter de descobrir, porque o caminho é longo. Dura toda uma vida. Então, aprende a usufruir das coisas que a tua alma necessita. E para o último. Entenderam? Nossa. Tem tudo a ver, né? Elas estão todas comunicando aqui. Revelações. Novamente. Desapego. Entenderam o que eu estou falando o tempo inteiro? Desde o início. Falei logo em desapego, né? Como eu comecei a sessão. Pode parecer estranho, mas por vezes precisas de criar espaço para o teu próprio vazio. Lembra aquela coisa de olhar dentro? De não ter problema em olhar tudo. Até o espaço vazio. Até os quartos que não tem aragem há mil anos dentro de nós. Que ninguém habita. Espaços vazios. E quando fazes... E se for com verdade, começas a soltar-te. Começas finalmente a criar espaço para ti. Começas a florescer. Mais livre. Mais ser. Não é largar tudo. É ter a capacidade de estar no aqui e no agora. Sem demasiado sofrimento pelo que passaste. Sem demasiado medo ou expectativa pelo que vais passar. Ou seja... Resumindo, meus amores. Aqui me faz lembrar muito... Aquela coisa do oxo, né? Não interessa se é o oxo, né? Todo mundo fala um pouquinho dessas coisas. Que é... Espera aí, espera aí. Que eu sei que tirei dali uma conclusão. Ia para um lugar e agora... Nossa, essas energias, né? Vê? Senti que vê que uma coisa me tirou do... Nossa. Começas a florescer mais livre, né? Não é largar tudo. É ter a capacidade de estar no aqui e no agora. É, exatamente. É deixarmos de nos identificarmos tanto com a experiência. A espiritualidade antiga, ela fala que a experiência... É aquilo que a gente vive, não é aquilo que a gente é. E quando a gente entende, né? Que eu falo nisso toda vez. Quando a gente entende que... Né? A gente pode estar vivendo uma experiência de dor e não estar sofrendo. Nossa. Isso é preciso trabalhar muito, né? É preciso entender muito, entendeu? E é por isso que eu falo. É um autotrabalho muito grande. Você não é a experiência. Você é a alma que observa a experiência. Entendeu? Eu acho que isso fala muito. Eu sou... Tô toda virada, né? Isso é... Foi essa abertura que me deu. Graças a Deus, essa minha viagem de chamas me trouxe muita coisa bonita. E me está trazendo muita coisa bonita. Agora, agora, eu vou lançar aqui um tarozaço. Entendeu? Vou lançar aqui um tarozaço. Não, vou lançar este aqui. Só assim, entendeu? Como que não quer a coisa? Já estão falando aqui, né? Dois de paus. Dois de paus. Você já está avistando. Sai o oito de paus. Ao contrário, né? Pois sai. Page of Wands. Um, um, um. Valerte de paus. Muito lindas essas cartas. E acaba com a carta da... A roda da fortuna. Né? Você está ali na ponta da roda e você está decidindo para onde é que ela vai rodar. Entendeu? Pode ir para um lado, pode ir para um lado. Lembra aquela coisa, né? Pode ir para o karma, pode ir para o dharma. Né? What goes around, comes around. Causa e feito. Né? Ação, consequência. É muito lindo isso, entendeu? Eu até vou ler. Me apetece ler as cartas aqui desse. Eu amo esse tarô, né? Mas eu quero ler as cartas porque... Porque é uma leitura diferente. Eu quero. Você aqui com dois de paus, né? Você está avistando, está planeando deixar de ser a vítima porque o oito de paus, o chá é o contrário. Tá, tá... Você está crescendo. Você está... Você está, né? Sabe aquela coisa quando a gente está carburando dentro? olhando, nossa... Se calhar eu estou sempre fazendo de vítima. Se calhar eu estou sempre, né? Se calhar eu estou sempre ali. Você está planeando sair da vítima. Aqui com este, né, Valete? Mas eu vou ler. Aqui o dois... Nossa, eu até me enganei aqui. Mas olha, para mim faz todo sentido. Então, eu vou continuar. Entendeu? Vou falar dois de paus. Espera aí. Dois de paus. Dois. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, 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 um. Dois. Ai, que surdinho, meus amores. Perdão. Viu? É, o dois de paus você está planejando, tá? Tá mirando a coisa. Tá mirando. Tá... Tá vendo? É um... Sabe, é antes de você... É antes de você dar o primeiro passo que você planeja, né? Faz aquela estratégia gostosa para si mesmo. É isso. Entendeu? Agora o oito de paus. Ai, 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 ai. Estava aqui, porque eu não fui para frente. Dois de paus com oito de paus. Né? Oito de paus. E eu não sei o que eu falei aqui na vítima, entendeu? Mas, por alguma razão, foi. Não interessa. O oito de pausa é aquela carta de rapidez. Então, você está fazendo progresso e está rápido, entendeu? É um progresso que você está desenvolvendo muito rápido as suas aptidões, a sua capacidade meditativa, até introspectiva, que é um pouco mais da cabeça meditativa, mais da alma, entendeu? Aqui também está muita introspeção com esse dois de paus. Isso me dá muita carta da introspeção, de planejando um pouco mental também, entendeu? Esse oito de espadas de paus que vai dando rapidez. Depois, temos aqui um page que traz início. Você está mesmo, mesmo aí planejando algo criativo, entendeu? Olha só. Mas também é libertação da sua criatividade. É libertação daquilo que você veio cá fazer. Uma libertação do seu ser. Está a ver com as cartas todas lá dentro da introspeção, né? O que é que você está cá fazendo? Aquela pergunta. Já descobriste quem és? Quem queres ser? Achas que estás a permitir ser quem queres ser? E aqui vem esse page, né? Dizendo assim, nossa, eu estou com tudo, né? Eu estou com uma explosão de criatividade, ideias, né? Começos criativos também. E aqui com a roda da fortuna, com esse major arcano, né? Que no fundo é a única carta aqui de tarô que é um arcano maior. E o arcano maior são as coisas da alma que a gente já não modifica, né? É uma energia. Os arcanos menores são energias que a gente pode alterar, né? E trabalhar. Agora, o arcano maior não trabalha nada, entendeu? São energias que existem na tua alma. Não são mutantes. E essa carta da roda da fortuna indica que você está aí, vai virar. A roda vai virar, você vai começar a novo ciclo, né? Agora também podia vir aí a carta do mundo. Então, eu já deito aí mais uma, porque acho muito giro, né? Aí, né? Com a carta da Wheel of Fortune, é a mudança que vem aí, né? É o destino que vem aí, é... Aí também pode ser outras, uma paragem, mas aqui não é. Que a roda vai andar, entendeu? É lindo, porque diz The Chaos of Creation. Porque a criatividade, as grandes ideias, elas vêm de um caos, né? Elas nascem do caos, entendeu? Nossa, nós somos todos cheios criativos, entendeu? Eu, pra mim, eu amo criar. Tô criando todo dia, entendeu? Pra mim, criar é amar, é viver, entendeu? É brotar, é pulsar, é amar, sabe? É criar uma maravilha. Deixa só, deixa só tirar mais um pouco. Porque estamos nos 49 minutos, mas eu tô dando um gozo aqui. Eu espero que vocês vejam com tanto afinco, que eu sei, meninas bonitas, eu sei que estas leituras não têm tanto afinco como as leituras do amor. Sabe por quê? Eu vou falar, eu, sabe, eu topo tudo, entendeu? Até as leituras que não têm tanto fluxo. Por quê? Porque as pessoas ainda estão agarradinhas no amorzinho, né? Amorzinho. E eu sei que é gostoso termos um amorzinho. Mas valores mais altos estão levantando na Terra. Então, não se perca com o amorzinho, entendeu? É muito bom. Mas se são pessoas que já não estão lá pra você, se tá recebendo sinais que é pra partir em frente, que agora você tem que se dedicar mais a você, no seu interior. Olha que isso não são palavrinhas, não. Entendeu? Vocês sabem que eu falo assim, trau, né? Olha só. Tô falando que vem o julgamento. Tô falando que se você mantém a coisa no amorzinho, e tá lá com pessoas que não lhe merecem, com pessoas que não lhe, sabe? Que não tem que ter toda essa atenção energética. Porque mesmo que você se faça dor rolhosa, e aí eu tô falando pra uma paciente minha, e eu espero que esteja escutando, obviamente que eu não dou nomes, né? Mas se você tá tão ocupada com a sua mente, você se acha que não demonstra a outra pessoa por orgulho, não tá demonstrando, mas depois a sua energia tá toda ocupada com aquela pessoa, atenção que eu não tô falando das chamas, porque a chama é outra coisa. A chama, você sempre tá ocupada com aquela pessoa, porque aquela pessoa é você. Então, você se habitua a viver, né? Com a imagem daquela pessoa em você, que é muito gostoso, tá? É muito gostoso. Quando é uma coisa boa, tirando um momento ao outro, você tem que dizer, olha, chega pra lá que não tá dando, né? Entendeu? Mas é gostoso, porque é uma conexão de alma, e no sentido, não é só conexão de alma, como é que você é a outra pessoa. Lá tá a carta do mundo aqui. Entendeu? Você tem que largar esses burdens, ó. Entendeu? Esse desapontamento, esse sempre ficando ali no fracasso do pensamento, da negatividade do outro. Entendeu? Você tem que entender que tem que buscar a sua prosperidade e abundância dentro. Dentro! Entendeu? Olha só. Você é o seu amor. Você é a sua prosperidade e abundância. E aqui também pode ser um início de um trabalho novo, de algo vindo, sabe, pra você a nível do trabalho, do financeiro. Tá? Novo propósito também. E aqui com a carta do mundo, né? Coisa vai, mudança de ciclo. Aliás, tudo isso, toda essa leitura foi. E aí vem o imperador. Entendeu? Pra ver um imperador na sua vida, você tem que ser imperatriz. Entendeu? Olha. Entendeu? Você tem que ser imperatriz da sua vida. Não pode estar querendo coisa onde você ainda não vibra. Entendeu? E nesse caso, dessa leitura, o imperador é uma pessoa empoderada que sabe o que quer, onde vai, né? Que cuida da sua energia, que tem domínio sobre os seus afazeres, sobre os seus, tem domínio sobre a sua, uma pessoa que tem domínio sobre a sua vida. Entendeu? E é uma pessoa muito empoderada. Então, você, pra ver o imperador, você tem que se empoderar. Tá? Conclusão da história. Se amem de paixão. Entenderam, meus amores? Nossa, que bom, que gostoso essa temporada aqui agora, viu? Gostei muito dessa leitura. Possivelmente, vocês que cada um não vão tanto, porque não estamos falando do amorzinho, do amorzinho, do amorzinho. ela vem, a leitura do amorzinho, ela vem. Mas eu tenho que dar com essas também, tá bom? Por quê? Porque é assim, porque me chamam pra isso, porque é isso que eu tô cá fazendo, sei lá, porque não interessa. Tá bom? Meus amores, vos amo de paixão. Se quiserem marcar uma consulta, é... estejam à vontade, tá bom? É... mandem, é... falem comigo no WhatsApp, falando o que é que vocês... se vocês querem realmente uma consulta, né? Enviem mensagem pelo WhatsApp para o número aí na descrição do vídeo. É... Pra Portugal é 00351, tá? Seguido desse número que tá aí. Ou então pra plantia.marta arroba de e-mail ponto com. Obrigada, bonitas pessoas. Durmam bem, fiquem bem, amem-se sempre, porque aí é... tudo que é tristeza, tudo que não... não... tudo que se possa passar na nossa vida, né? a gente... a gente sabe que... é a história que a gente está vivendo. E... I'm always with you disse a música, entendeu? I'm always with you. Por quê? Porque a consciência é maior, somos nós. E... estamos sempre conectados, entendeu? Nós somos Deus, Deus somos nós, e é assim. É uma conexão. E aí, quando você sabe isso, o sofrimento acaba por ser corporal, físico, né? Em forma de lágrimas, em forma de raiva, em forma de... é físico, mas você sabe que você está para além disso tudo. É muito estranho, mas eu espero estar explicando a coisa, tá? E aí, existe aquela calma daquela cartinha que estava aqui, olha, be calm, tá? Essa aqui, ó, foi logo a primeira como é que está o calmo. Está aqui, não? Nossa, desmanchei tudo isso. Só para vir parar no calmo. 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 Be calm. E continue avançando, tá bom? Essa luz é você. Você é a luz, a luz é você. É uma dança, é um tango, tá? beijo meus amorzões, amorzão, façam like aí no vídeo, põe um like, partilhem o canal, vamos lá. Ah, se quiserem me deixar miminhos, eu deixo aí o meu paypal, tá? Muitos miminhos, quero receber miminhos, tá? Beijo. Os amo de paixão gostosa. Tchau.